Que grata revelação! Diz que tá prometendo, ele vai voltar em 2010 Mas ele não vai cantar, ele vai vir fantasiado de Gardelon O Norton, meu filho, conselho pra ti a gente ter cuida Porque sempre pode ser a última que tu venha, que a Vânia não te ature mais Então tu ter cuida mesmo O Tarciso, o Tarciso veio comigo no mesmo voo Veio comigo? Não, veio com o cara que eu estou sendo incorporado Tarciso, como bom comerciante, diz que da próxima vez Quando ele pegou sem óculos hoje na fé, diz que vai trazer a caixinha de lente E umas amostras grátis ali pra dar uma comercializada